E aí, gente, todo mundo me vendo aí para começar a nossa revisãozitia? Eu vou fazer essa live com a voz do João Carvalho. A história nada mais é do que a história da luta de classes. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Aí eu posso inventar o Silvio também? Ah, vamos falar do momento dos anos dourados. É da onde surgiu a TV Record. Caravana de onde? Gente, boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Vamos começar uma revisão, uma mega revisão super bacana, com um tema muito cobrado. Então, boa noite a todos e todas. Meu irmão já está aí, que legal, o Tiagão aí chegou na área. Vamos lá, então, começar a nossa revisão. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou um pouco melhor, né? Ontem eu estava mal, doente. Hoje eu estou mais tranquilo, né? Vamos já começar com os recados, né, gente, que eu acho que é importante. Primeiro, o material da aula está aí na descrição. E é um material super bacana. Foi um material super legal que eu fiz, que nós fizemos. E é isso. Está aí o material para vocês. Esse é o recado. Mais um recado. Espero que a voz esteja saído bem para vocês. Esse é o máximo que eu consigo chegar. Eu sei que eu tenho pecado nesse ponto, mas é o máximo que eu tenho conseguido chegar com esse microfone. Segundo recado para vocês. Vamos lá. Amanhã tem mega revisão. Mega revisão de filosofia que vai ser sobre Michel Foucault. Tá bom? Então, amanhã, revisão de Michel Foucault. Lembrando que depois a gente vai ter a história da arte, vai ter as revisões gravadas, né? A gente vai ter as revisões gravadas aí. Estou planejando ainda para essa semana a revisão de revoltas coloniais para vocês, gravada. E vamos ver. Ainda pretendo lançar. Vamos ver se consigo lançar essa semana. Se não der, vai para o fim de semana. Se não der, vai para a semana que vem. Não mais tardar um vídeo sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Para uma playlist de sociologia. Fechou? Salve, Marina! Salve sempre! E quinta-feira é revisão do canal Renologia. O Tiago vai fazer revisão na quinta e na sexta. Tá? Na semana que vem, possivelmente, a gente vai fazer revisão todos os dias da semana. Tá bom? Aproveitando que... Sábado já não, né? Sábado a gente descansa. Tiago está aí. Se ele quiser mandar para a gente de novo aí. Eu sei que eu sempre peço. Mas é importante sempre ressaltar o que nós teremos quinta-feira no canal Renologia. Tiago faz revisão de biologia. Está fazendo esse ano desde o mês de maio. Então, já tem muito tempo. E está aí. Vambora! Bom, Andrômeda! Salve para você também, Andrômeda Murphy! Vamos lá! O Alexandre de Moraes da Psicologia. Vamos lá! E tem a ver, né? Principalmente sobre vigiar e punir. Ó, vamos lá! Quinta-feira! Lá no canal Renologia. Cadeias e teias alimentares. Pirâmides ecológicas e produtividade. Essa na quinta. Lá no canal Renologia. E sexta. Vamos lá! Só esperar o Tiago mandar o papo aqui pra gente. Vamos ver se vai ter ditadura. Sábado, revisão de ditadura. Eu confirmo com vocês, tá? Acho que vai ser uma boa. Se vocês animarem, eu animo. Sábado à tarde, tranquilinho. Sexta-feira, nós teremos lá no canal Renologia ciclos biogeoquímicos e ação antrópica. Então, aproveitar o início da live. Eu vou colocar o link do canal Renologia pra vocês irem lá e já seguirem o Tiago. Já começarem a se inscrever ainda quem ainda não for inscrito do canal Renologia. Tá bom? Pra vocês. Você que tá vendo essa revisão agora, que é muito importante. Essa revisão gravada. Vai lá também. Vai lá. É importante. O Tiago tá fazendo revisão e tem tudo quanto é assunto lá de biologia pra vocês. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Na descrição não. Aqui no comentário. Olha só. Comentei. É só clicar nesse link. Vocês já são redirecionados lá pro canal do Tiago. A Bruna. Um abraço pra Bruna. Tem um meme do Alexandre de Moraes falando vigiarei se necessário. Eu já vi. Eu acho que eu já vi esse meme. Vambora. É da Erika Hilton? Ela que fez esse meme? Vamos começar? Vambora. Eu sei que vocês não gostam de enrolação. E hoje nós vamos passar... É revisão. Não se esqueça. Mas é uma revisão completinha do período. Vamos passar pelos cinco presidentes principais do período. Tá bom? Vamos aqui então fazer a mágica. É uma capa que eu gosto muito. Ela foi do ano passado também, né? Mas a gente decidiu refazer aquela emblemática, né? Tá lá. O que mudou? Acho que o Chaves não tinha no ano passado. Ele fala... Isso, 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 isso. Ah lá. O Tiago tá preparando a live de sexta agora. Não tá podendo jogar videogame, né? Agora que eu fui desbanido do código, eu queria jogar. Eu quero fazer a live agora. Vambora. Tá lá. O Pedro, Dom Clotilde, fala... Uh, é claro, vamos varrer... Não, o primeiro, o Jânio Quadros, né? Alá, Seu Madruga. Vamos varrer na corrupção, bruxa. Quero dizer... Digo, digo, digo... A bruxa da corrupção. Aí Eva... Uh, é claro, vamos varrer toda ela e não deixar na dica de nada. A capa da revisão de Foucault é a mesma do ano passado. Que vai... Eu não coloquei ela ainda não, mas já tá pronta. Tá muito boa também. República Democrática e Populista são as mesmas coisas? Sim, mas o nome oficial, digamos assim, na história é República Liberal ou República Democrática. Populista é que são populistas, né? A populista é mais apelido. Mas é tudo a mesma coisa ali pra gente. Vamos lá. Lembrou, não precisa... Precisa de... Fazer uma pergunta diretamente sobre a matéria. Marca meu arroba aí, tá bom, gente? Arroba Parabólica. E aqui a gente consegue ver o quanto que é cobrado. República Oligárquica... Desculpa, Liberal, tá aqui. Seis questões dos Enem de 2014 a 2022. É de se descartar? Não. É importante lembrar. Sobretudo, Juscelino Kubitschek, que acho que é o que mais cobrou ele. E Vargas, né? O Vargas do período. Geleocracia, eita. Então, seis questões do Enem 2014 a 2022. Já explico. O que é a República Democrática ou Liberal? Vamos lá. É o período pós-ditadura do Estado Novo. Fácil, fácil, fácil. Pós-Era Vargas, que vai de 1946 até o golpe militar de 1964. Lembrando, se vocês quiserem que eu adianto a live, a revisão de golpe de 64, depois vocês me falam. Já podem me falando. Inclusive, que a gente faz no sábado. E aí fica na semana que vem, tranquilo, pra poder fazer a nova república, tá bom? Vamos lá. Então é com a gente mesmo. São cinco presidentes aqui eleitos. É importante definir. São presidentes eleitos. Alguns não são, tá? Alguns, assim, que são Nereu Ramos, os que são, quando assumem pela Câmara dos Deputados depois da morte do Vargas, que o Vargas morre em 54, e o Juscelino depois vai assumir só em 56. Nesse período a gente tem o vice do Vargas, o Café Filho, e por aí vai. Tá bom? Começando pelo Dutra, que é o mais, assim, ele é importante, porque é durante o governo dele que é feita a Constituição que segue essa parte da República. Mas ele, assim, é o mais, é o menos populista, digamos assim, tá? Ah, colocar, trocar, né? Desculpa, vocês estão perguntando aí, já que eu tô... Ele é o mais, é o mais... O Dutra é o mais apagadinho, mas ele não deixa de ser importante pra história, tá bom? Obrigado, Agatha. Agatha e Guilherme que avisaram aí. Vamos lá? República Populista é isso aqui, William. É isso aqui que a gente tá falando já. O primeiro é o Eurico Gaspar Dutra. Dutra era militar, não sei se vocês sabem, o Dutra queria ser presidente também durante o governo militar, tá? Ele não conseguiu. Mas aqui ele é um militar eleito dentro de uma base civil. Ele é do PSD, Partido Social Democrata. Esse era o partido do Vargas lá atrás, tá? Era um partido do Vargas lá atrás. O Vargas, ele vai fundar o PTB a partir de agora, tá? A gente trabalha basicamente aqui no poder, nas relações de poder. Deixa eu mutar meu celular. A gente trabalha basicamente com três partidos. Já vou avisando vocês. O PSD, que é o Partido Social Democrata. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que é do Getúlio Vargas e do João Goulart. E tem a UDN, que não conseguiu colocar presidente, mas era oposição a tudo. Eu já vou adiantar vocês que o DN é a União Democrática Nacional. É o que o Vargas lá vai chamar de entreguista, tá ligado aos interesses dos Estados Unidos. A UDN é o partido do contra. Assim, você respira a UDN é contra você, tá? É uma partida de direita, é a do Carlos Lacerda e por aí vai. Vamos lá que a gente tem coisa pra falar de cada presidente, tá? O Dutra, ele foi um dos caras que pressionou, tá? Ele foi um dos caras que pressionou, democraticamente, mas numa eleição, a Vitória perguntou se o Dutra foi eleito democraticamente. Se eu não me engano foi, mas foi com questão congressual, com participação congressual, Vitória. Porque assim ainda não tinha a Constituição, tá bom? Importante destacar. O Dutra era, foi um ministro do Vargas, foi amigo do Vargas e passou a se opor ao Vargas. O Dutra era um dos caras que queria a cabeça do Vargas no final da ditadura do Estado Novo, tá bom? Então é importante destacar isso. O Vargas, então, virou um inimigo do Dutra. Em tese, durante esse período aqui de 46 a 51, o Getúlio Vargas não podia se candidatar à presidência, mas ele até apoiou o Dutra. como presidente, porque ele sabia que se ele não apoiasse esse... Do nada a conexão caiu. Do nada, do nada. Simples. Voltou, me dá um feedback se voltou, que aí eu começo, continuo falando. Do nada apareceu que a mensagem caiu. Do nada apareceu assim. Caiu. Não fiz nada. Só caiu. Mas voltou. Então vamos lá. O Vargas, durante esse período, ele era senador da República. Gente, internet é uma brincadeira, hein? Veio um técnico esses dias aqui pra resolver uns problemas que eu tinha de internet, aí ficou pior, parece? Aí tava ruim. Aí parece que piorou? Mas o importante é que a gente continua, tá? Vamos lá, vamos lá, gente. Fica comigo, pelo amor de Deus. Se cair de novo, eu vejo aqui. Agora eu recebo a notificação. Do nada, do nada apareceu assim. Mas vambora. Vamos lá. Eu quero dar uma dica pra vocês. O contexto... O contexto... Deixa eu desconectar o WhatsApp aqui, que senão vai ficar aparecendo mensagem. WhatsApp Web. Deixa eu só desconectar. Vamos lá. Não, essa aqui é... Eu tenho duas internets em casa. A do escritório é uma internet claro, né? Que é de 800 MB essa internet. A da sala é vivo, que ela é mais pra recreação. Tá? Mas vamos lá. Vambora. Vocês estão me vendo, né? Então vamos lá. Ô, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo. Não tô. Sério mesmo. Eu tô começando a ficar nervoso com essa internet. Véi, eu não tô acreditando nisso. Eu tô falando sério, véi. Peraí. Eu vou falar como palavras aqui de João Carvalho. Eu odeio aclaro com todas as minhas forças. Não tem sentido isso. E que que é esse gu aqui? Nem se... Que porra é... Que porra é essa aqui? Ah, é... É Guerra Fria. Peraí. Tá, então vamos lá, gente. Vamos lá. Nós temos a Guerra... A Guerra... Fria. A Guerra Fria é aquela relação de Estados Unidos versus o RSS. A maior parte... Maior parte... Ó, vou continuar aqui, hein? A maior parte... Gente, tá tudo certo aqui. Conexão boa. Tá avisando aqui. O problema é a internet que cai. A maior parte... A maior parte... Dos presidentes nesse período vão se alinhar aos Estados Unidos. Dos cinco presidentes... Vocês estão me ouvindo, né? Por favor. Vão se alinhar aos Estados Unidos. Aqueles que mantiverem postura neutra, não terminam o mandato. Aqueles que não se alinham aos Estados Unidos, não precisa se alinhar do lado da União Soviética. Desculpa. Não precisa ficar do lado da União Soviética. Tá bom? Não precisa. Se você rompeu de alguma forma ou deixou os Estados Unidos descanteio, teu mandato não termina. Porque os Estados Unidos exerce grande influência no Brasil, no exército brasileiro. Já guarda essa dica que eu tô dando. Vamos então pelo Dutra. O Dutra é bobo? Não. Ele é esperto. Então ele logo de cara já anuncia o alinhamento do lado dos Estados Unidos. Falou assim, ó. Nós estamos do lado do capitalismo nessa Guerra Fria. Tá bom? Ele não quer complicação pro lado dele. Então ele já anuncia, ó, todo o lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. E aí, ele vai receber recursos por causa disso. Não é bobo. É esperto. Vai receber recursos financeiros pra... Primeiro. Vocês lembram da CSN? Companhia Siderúrgica Nacional? Agora deixa eu abrir pro ranking. Acho que chegou o probiótico do Woody, do cachorrinho, que ele tá passando mal. Vocês lembram da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional? É lá no Vargas. O recurso veio no Vargas. Mas é concluído aqui. Não, não é pizza, não. É, a gente pediu remédio pro cachorro. Foi concluído aqui. Além do que, você tem o plano SALT. Ah, que piada horrorosa. Saúde. Alimentação. Transporte. E energia. Não é educação. Tá? Não é educação. O que que é isso? Vamos pegar áreas que o Dutra... Vocês não creem que eu fiz essa piada horrorosa, né? Vamos pegar áreas que o Dutra acreditava que eram necessitadas pra fazer investimento. Vamos pegar esse dinheiro, essa relação, inclusive, com os Estados Unidos, esse dinheiro emprestado que a gente vai pegar, e vamos investir nessa área. Nessas áreas. Dessas partes, desse recurso do plano SALT, eu vou citar alguns. Rodovia Presidente Dutra. A Dutra. A Dutra. Rodovia Dutra. Via Dutra. Certo? Via Dutra. Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então, a Dutra tá em transporte, certo? E a Companhia Hidrelétrica de São Francisco tá em energia. O plano SALT, já guarda isso, por favor. É considerado um plano fracassado, porque ele prometeu muito e entregou pouco. Porque vocês estão vendo que eu não consigo nem ter tantos exemplos pra citar de obras do plano SALT. Ele prometeu muito e entregou pouco. Compreenderam? Então, já guarda. O plano SALT é considerado fracassado. Cada um, eu já quero que vocês entendam, eu vou falar aqui pra vocês, cada um, cada presidente vai ter um plano econômico. Cada um. Até o Jânio Quadros vai ter um plano econômico. Vai ficar lá meses no governo, ele vai ter um plano econômico. Vai ter. Não importa. Ele vai ter. Tá? E aí a gente vai abordar esses planos econômicos. Acho que é uma forma muito bacana de lembrar dos presidentes através de seus planos econômicos. Até hoje. Tá bom? Durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, foi elaborada a Constituição de 1946. Essa Constituição durou até 1967 ou 69. Porque a gente teve uma revisão da de 67 em 69. Tá? Então, é uma Constituição que definia voto direto. Vocês lembram da Constituição lá da Era Vargas? Sem ser a polaca, sem ser a ditatorial, que é a Constituição de 1934, que ela quase não valeu porque não deu tempo? Essa Constituição é quase uma cópia daquela. Ela é muito parecida. Ela é influente por aquela. Fala assim, aquela lá não valeu, vamos promulgar. É promulgada uma nova Constituição. voto direto, secreto e universal. Já não se discute mais se mulheres têm direito ao voto ou não. Mulher tem direito ao voto. Tá? Os mandatos presidenciais são de 5 anos sem reeleição. Ok. Então, é uma Constituição democrática? Fala pra mim. Ela é democrática? Escreve pra mim. Pode falar. Parece que a pergunta é boba, mas não é não. Vocês acham que é uma Constituição democrática? Governo Dutra, então, é democrático, né? Vocês acham? Por que não? Por que não é tão democrática assim? Porque ela é extremamente contraditória, o governo Dutra, não necessariamente a Constituição. Porque o Partido Comunista Brasileiro, o PCB ou o Partidão, vibrou ilegal durante o governo Dutra. Analfabetos não tinham direito ao voto. Analfabetos só a partir da Constituição de 88. Ao mesmo tempo que você tem uma Constituição que fala assim, é democracia, você tem direito ao voto, direito de escolha, liberdade de expressão. Por que que movimento de oposição, movimento comunista foi colocado na ilegalidade? Porque o que mais valeu... Aí eu tô falando pro governo Dutra, tá? Não é pros outros presidentes, necessariamente. Porque o que mais valia era os Estados Unidos. Mais valia. Analfabetos não votavam. Só a partir de 88. Ou seja, Partido Comunista Brasileiro era proibido no Brasil. Vocês sacaram? Então assim, é contraditório o governo Dutra, ele perseguiu comunistas. Ah, mas é uma Constituição da Democracia. Não interessa. O governo Dutra perseguiu comunistas. Então é isso. Então é isso. Tá bom? Esse período também é considerado um período de grande tristeza da história do Brasil, porque é o período do famoso Maracanazo, que é quando o Brasil cedia a Copa de 50. Imagina só a alegria do povo brasileiro sendo sede de uma Copa do Mundo em 1950. O Brasil não tinha título mundial. O Brasil vai pra final contra o Uruguai. O Uruguai era a grande potência do futebol, a famosa Celeste Olímpica, certo? E o Uruguai já era bicampeão do mundo. A primeira Copa foi realizada no Uruguai e o Uruguai venceu. Ele já era campeão, desculpa. Ele vai ser bi aqui. Mas é que o Uruguai já tinha dois títulos de Olimpíada que antes de ter Copa, as Olimpíadas eram que valiam mais. Por isso que o Uruguai tem o apelido de Celeste Olímpica, porque a camiseta é o azul celeste, que é o da bandeira, e Olímpica porque ele já tinha vencido duas Olimpíadas. O Brasil perdeu de 2 a 1 na final da Copa com o Maracanã ultralotado. Acho que o público do Maracanã era um público que hoje nem pode mais por questão de segurança. Acho que era 150 mil, 180 mil. É um negócio absurdo. O Brasil perdeu a Copa. Isso causou uma grande tristeza na população brasileira. Logicamente que o governo Dutra que estava querendo crescer, isso não é legal, porque as pessoas, querendo ou não, associam, né? Associam a tristeza da derrota do esporte. Enfim. Hoje eu quero que a seleção brasileira perca... Eu não quero que o Brasil vá para a Copa, tá? Tudo bem, quantas pessoas vão sair da live depois que eu falei isso? Mentira, eu quero sim. Eu só não quero que os jogadores sejam tão chatos assim. Então tá lá, governo Dutra para vocês, ok? Vamos passar para a frente que agora vem a bomba. Ok? O governo Dutra acaba. O que ele deixou de legado? Plano Salte, fracasso. Constituição de 46 é a que vai ditar a lei do Brasil a partir de agora. Tranquilo? E ilegalidade do PCB. Havia uma contradição do governo Dutra. Vamos lá. Carlos Augusto. Foram nove presidentes, sendo que só cinco se mantiveram por eleição. Jean fez uma eleição para ser presidente. Sim, perfeito. José Hugo, esse traço de colocar nome de algum político e com relação à política que tem vez de valorizar a democracia e a popularidade do mesmo nas rodovias. Exatamente. Tem. Você valorizar. E foi formada no tempo do governo Dutra. A Bruna falou, vê a pergunta da Lorena. Deixa eu ver. A Lorena ficou para trás ali e eu não respondi. Desculpa, Lorena. A Lorena perguntou aqui. Ela me marcou. Professor, esse governo de Vargas foi antes ou depois da implementação do Estado Novo? Não, é depois. O Estado Novo já acabou. Ele acabou em 45 e aí entrou o Dutra depois. O Brasil agora vira uma democracia. Tá bom? O governo Vargas de Estado Novo, que era a ditadura, acabou. O Vargas vai voltar agora ao poder. Mas agora eleito pelo povo. Tá bom? Respondido? Vambora. Passando aí. Passando aí o nosso slide, chegou o velhinho. De volta. Vaso ruim não quebra. Tem até uma história legal aqui. Eu não posso cantar a jingle, tá? Que é a letra do jingle para a campanha presidencial do Getúlio Vargas. Ele vai ser eleito... Bate palma aí. Pela primeira vez pelo povo. Porque ele ainda não tinha sido eleito pelo povo. Exatamente, Agatha. A campanha, o jingle do Getúlio Vargas era Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu. E tu não vais botar? Já enfeitei o meu. E tu vai enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ei! Bota o retrato do velho outra vez. Por quê? Porque durante o Estado Novo você tinha uma lei federal que as instituições públicas, as repartições públicas tinham que ter a foto do Vargas. Lembra da questão do DIP? Culto ao ditador e tal? Tinha que ter uma fotinha do Vargas. Só que muita gente em casa também tinha a foto do Vargas. Como se fosse um altar. E aí agora ele tá voltando eleito nos braços do povo. Pela primeira vez. Porque ele nunca foi eleito pelo povo. Ele deu golpe. Foi eleito pelo congresso. Deu golpe nele mesmo. Pelo povo foi a primeira vez. E aí o Dingo falava. Bota o retrato no velho. O Vargas não gostou do Dingo. Estão me chamando de velho. Fala, mas você é o quê? Você é um bebê? Você já tá aí há 40 anos aí no poder, pô? Você tá voltando de novo. Você ficou 15. Agora vai voltar pra ficar mais tanto aí? Ele não gostou. Mas aí convenceram ele que isso era carismático. E tudo que Vargas vai querer é o carisma do povo. Então, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. E aí o Vargas vence. As eleições. Porque a gente não tá falando necessariamente do processo eleitoral. Porque é uma revisão. Tá? Mas é importante destacar também a vocês que a gente tem os vídeos de tudo aqui com detalhes. Inclusive sobre os processos eleitorais. Governo do Vargas. O Vargas chegou vacinado. Eu posso contar uma história pra fazer uma alusão aqui? Histórias da minha vida? Senta que lá vem a história. Vou até abrir aqui. Vou abrir. Há muito tempo atrás, eu tinha uma namoradinha. Não vou falar o nome dela por respeito, né? Ela me largou. Você vai dar um gordo. Ela me largou. Não ficou mais comigo. Terminou por telefone. Não tinha um WhatsApp na época. Mas, pô, vai no pessoal. Terminou por telefone. Ai, ai. E aí... Ela já tinha me traído e tal. Não vou falar o nome mesmo, tá? Eu não tive muitas namoradas na minha vida. Nunca foi um cara, né? Mas, enfim. Aí passou um mês. A gente tava lá e eu sofrendo, mas não falava nada e tal. Gostava dela. Terminou porque não gostava mais. Normal, tá? É difícil. Você chora. Evento canônico. É isso que ela me liga. Vamos nos encontrar sábado? Pedro Reanói é pior. Hum... Sentiu falta, hein? Sentiu falta. Sentiu falta de mim. Sentiu falta. Vamos encontrar sábado. Vamos. Hum... Sabe o que ela queria? Ela falou assim... Onde você quer encontrar? No centro de Belo Horizonte. Aí eu falei assim... Tá, mas o que tem de tão especial no centro de Belo Horizonte? No sábado de manhã. Comecei a suspeitar. Ah! É porque... Vai ter aniversário da minha prima. Eu preciso que você me ajude a escolher a sandália, o sapato que eu vou usar. Eu falei assim... Eu sou o seu ex-namorado... Que ainda gosta de você. Eu não sou seu amigo. Que vou lá pra ajudar você a escolher a sandália que você vai usar. O sapato que você vai usar. Mas eu fui. A música é do Chaves? Eu fui. Eu ajudei ela a escolher o sapato. Não, esse aí não tá bom, não. Eu acho que aquele... Vai combinar mais com a cor do vestido que você falou que você vai usar. A parte mais triste foi na hora que ela subiu no ônibus e foi embora e não me deu nem um abraço. Tipo assim... A missão tá cumprida. Eu ajudei ela a escolher o sapato. Então eu já não me visto bem, tá? Eu não consigo que eu me vista bem. Mas eu me vestia bem. Eu era estiloso. E aí... Não, era bonito. Era bonito e tal. Ela foi embora. Pô... Achei uma sacanagem. Mas eu não soube de brigar, tá? Me usou. E aí passou... Passaram mais dois meses. Ela me procurou. Aí dessa vez pra ficar comigo de novo. Porque ela falou que sentia a minha falta. Nós voltamos. Só que quando a gente volta, a gente fica mais um ano juntos. Eu pensava assim... Vai dar ruim. Ela não gosta de mim. Ela só sentiu a falta da minha companhia. Que eu sou uma pessoa agradável, modéstia à parte. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Segurou um ano, gente. Segurou um ano. E deu ruim. Não quis mais. Me traiu de novo. Deu ruim. Mas ali eu já nem sofri tanto. Eu explico por quê. Porque nesse ano eu voltei. Porque eu gostava dela. Mas eu já ia meio que na cabeça assim. Tô vacinado. Tô vacinado. É Getúlio Vargas. Voltei. Getúlio. Olha que alusão horrível que eu fiz. Mas vocês entenderam, tá? A intenção é essa. Getúlio, você voltou pro poder. Opa. Não toque em mim. Eu sei quem é você, Estados Unidos. Não toque em mim. Eu te apoiei na guerra. Você deu dinheiro. Depois você pressionou o pessoal pra me derrubar. Não toque em mim. Então a política do Getúlio Vargas agora é aquela do... Não toque em mim. Eu sei quem você é. Não, eu fui longe. Eu sei. Não toque em mim. O que os Estados Unidos fazem? Mas uma política... Atenção. De desenvolvimento nacionalista. Opa. Uma política de desenvolvimento nacionalista. Ele virou socialista? Não, até falavam que ele era socialista. Mas não era, tá? Importante de sacar. Mas ele não acredita mais na relação com os Estados Unidos do jeito que era antes. Então o que Getúlio Vargas faz? Vou investir em empresas nacionais com dinheiro que inclusive os Estados Unidos deixou aqui no Brasil. Vou investir em política para indústrias nacionais. Eu não confio nos Estados Unidos. Ele não está declarando guerra com os Estados Unidos. Mas ele não confia. Então é um Vargas nacionalista. Atenção. E onde que a gente vê a representação desse Vargas nacionalista? Na criação da Petrobras. Lá no ano de 1953 foi fundada a Petrobras. Tem aquela foto emblemática do Getúlio Vargas com a mão no petróleo. E aí ele funda a Petrobras. Só que quem que está em cima do petróleo? Porque naquela época não era autossuficiente em petróleo. Estados Unidos. Gente, não existia nem OPEP nesse período. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP surgiu em 61. Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos que compravam petróleo. De onde que saía gota de petróleo, os Estados Unidos chegavam. Falou assim, não, peraí. Nós queremos comprar esse petróleo. E o Getúlio Vargas dizia, nós queremos extrair esse petróleo aí no Brasil. E aí surge a famosa campanha nacionalista. O petróleo é nosso. Buscava garantir o monopólio da estatal na extração do petróleo. Quem vai extrair o petróleo é a nossa empresa nacional. Não vai ter empresa privada extraindo petróleo no Brasil. Vai ser a Petrobras. E se vocês quiserem, vocês comprem os barris de petróleo no preço que a Petrobras quiser. Então ele está fazendo uma política que reduz a força da atividade estadunidense no Brasil. Reduz. Naquele período de Guerra Fria, isso é um perigo. Getúlio Vargas não era socialista. Mas na campanha o Petróleo é Nosso, tinha socialista apoiando. Falando, que bom, você está dando um golpe lá, travando os Estados Unidos. Mas ele não era socialista. Ele era nacionalista nesse período. Tá? Lógico que é daqui que vai vir a crise do governo Vargas. Porque o Brasil está cheio de estadunidenses querendo pegar, que nem urubu aqui no Brasil, e gente que apoia os Estados Unidos. Até hoje tem. Esses grupos, o Vargas chamava de grupos entreguistas. Vocês perguntaram aí, ó, por que grupos entreguistas? Porque são grupos que querem entregar as riquezas para os Estados Unidos, abrir as pernas para os Estados Unidos, porque acham que esse é o lado certo da Guerra Fria, abrir as pernas para o capital dos Estados Unidos, porque o Brasil não pode ficar construindo estatal. A gente tem que deixar as empresas estrangeiras chegarem no Brasil. Tem que abrir as pernas, entregar. Então, os grupos entreguistas, a grande força do grupo, você tinha exército, a burguesia brasileira, dono de indústrias privadas, mas principalmente a gente fala aqui da UDN, União Democrática Nacional. Era o partido que queria fazer isso. Que é, queria se alinhar politicamente o Brasil ao lado dos Estados Unidos. Porque o Vargas, não é que ele rompeu, o Vargas não teve aquele mesmo clamor que o Dutra teve. E que o Vargas teve em horas, em tempos atrás, em tempos de outrora. Então, a crise do Getúlio Vargas está aqui, porque agora ele é uma política nacionalista. Ele está vacinado contra os Estados Unidos e não significa que ele seja socialista. Tá bom? Deixa eu ler. Não sei se era para ser do Enes, porque do Enes não chegou ao poder, né? Se enquanto político. Tá? Professor, na aula de República Populista Antiga, que o senhor fez, colocou como política econômica nacionalista. Dá no mesmo, certo? Perfeito. Política econômica nacionalista. Ou desenvolvimento nacionalista, tá? Uma live que você disse que empresas terminadas em Brás geralmente são de um certo período. Poderia explicar de novo? Sim, explico, Vitória. Boa pergunta. Petrobras. Petrobras. Como os dois nomes principais, Petrobras e Eletrobras. São desse período de governo nacionalista do Vargas. Quando a empresa começa, geralmente, tá? Não é regra geral, mas é porque a maioria é assim. Quando começa com companhia, companhia siderúrgica nacional, companhia Vale do Rio Doce, é lá do Estado Novo. É lá do período da ditadura. que ele fundou com capital estrangeiro. As Brás são desse período, não são do Estado Novo. Pessoal confunde. A Petrobras foi criada durante a República Liberal. Tá bom? Começar a refinar o petróleo. Isso a Venezuela está na frente. É, eu até fiz um vídeo recente sobre isso. O que os Estados Unidos fez sobre isso? Aceitou de boa? Não, o golpe militar de 64 foi apoiado pelos Estados Unidos. Na verdade, já estava querendo dar o golpe no Getúlio Vargas e ele vai segurar. Guarda isso porque a gente vai falar, tá bom? Getúlio se inspirou na União... Não, não se inspirou na União Soviética. Você tinha socialistas aqui, mas não havia uma inspiração direta da União Soviética. Não tinha nenhuma relação específica, tá bom? É perigoso falar isso. Então só toma cuidado. Era nacionalista por uma questão de... de se opor ao modelo dos Estados Unidos, mas não necessariamente próximo da União Soviética. Getúlio Vargas, reeleito depois de deixar o poder, lembra um certo presidente. O Lula saiu e voltou os dois anos. Os dois são os maiores governos atrás de Dom Pedro, em números, sim. Porque Dom Pedro aí governou 49 anos. É difícil, né? Tá bom? Porque o Brasil não manda refinar o petróleo do país se tem refinaria aqui. O Brasil consegue refinar petróleo bruto, se eu não me engano, tá? Não é qualquer tipo de petróleo. Tem um vídeo recente aqui, aí eu já não me lembro. Tá bom? Eu não lembro o que é o presidente dos Estados Unidos. No final vai ser o John Kennedy. Tranquilo até aqui, gente? Vamos passar? Vamos continuar? Começa uma propaganda anti-varguista, porque os meios de comunicação são burgueses, então a mídia naquele período é burguesa. O Carlos Lacerda, que era o presidente da UDN, foi governador do estado da Guanabara, foi deputado, ele era um jornalista, ele queria muito ser presidente do Brasil, ele se opunha ao Getúlio Vargas, eles começaram a fazer uma propaganda anti-varguista. Então, assim, viver nesse período é sofrer ataque de propaganda. O tempo todo era ataque de propaganda anti-varguista, porque o Vargas era muito forte entre o povo. Então, o ponto que os entreguistas queriam fazer é tentar diminuir a imagem do Vargas. É nesse período, eu não coloquei aqui porque é uma revisão, mas é nesse período que tem o famoso atentado da Rua dos Tonelheiros, no Rio de Janeiro. Tá bom? Quando o Carlos Lacerda estava chegando em casa com o major da aeronáutica aliado a ele, o grupo dos entreguistas, o Rubens Vaz, e ele sofre um atentado e bota uma culpa do Getúlio Vargas. Depois descobriram que era o Gregório Fortunato. No meu vídeo de Vargas antigo, eu falo Gregório de Matos, né? Mas deixa, eu deixei lá porque o povo entendeu. O Gregório Fortunato, que era o segurança pessoal do Getúlio Vargas, que tentou dar um ataque lá no Carlos Lacerda. O major da aeronáutica morreu. O Carlos Lacerda tomou um tiro no pé, e há quem diga que ele deu um tiro no próprio pé pra poder fazer uma cena. Eis que, naquele período, a notícia se espalhou e ninguém acusou o Getúlio Vargas diretamente. Você teve um inquérito falando lá do Gregório Fortunato, acho que ele confessou até mesmo que foi ele, né? Que ele que organizou, mas ninguém chegou diretamente no Getúlio Vargas, mas ficou nas entrelinhas da imprensa brasileira que Getúlio Vargas queria calar a oposição entreguista, que queria se alinhar aos Estados Unidos. Se eu não me engano, na época que aconteceu isso, o filho do Getúlio Vargas capotou o carro no Rio de Janeiro, e ele foi hostilizado pelo povo enquanto ele saía do carro. Teve umas questões assim. A coisa começou a ficar feia pro Vargas. Você sabe o que é que é o povo olhar pro Getúlio Vargas, olhar pro Getúlio Vargas, e falar assim, eu não te reconheço? Você era o pai dos pobres? Porque tá havendo tanto ataque no Vargas. Ele tenta, ele aumenta 100% o salário mínimo. Sabe quem que era o ministro do trabalho no tempo que aumentou 100% o salário mínimo? João Goulart. João Goulart era tipo um discípulo do Getúlio Vargas. O Vargas era amigo do pai dele. Eles são da mesma cidade, terra dos presidentes. São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Depois o Goulart vai ser presidente. Foi tão criticado esse aumento de 100% do salário mínimo que o João Goulart teve que sair do governo. Teve que renunciar o mandato de ministro do trabalho. A coisa não tava bem pro Vargas. Os grupos entreguistas estavam grandes. A imprensa brasileira sufocava o Getúlio Vargas. Gente, não é errado dizer, foca aqui em mim, que a gente tava perto, mas muito perto, de presenciar um golpe militar no ano de 1954. Esse golpe militar que aconteceu em 64, ele ia acontecer em 54. Ia ser com 10 anos de antecedência do que a gente conhece. O golpe militar ia acontecer antes de 64. Por que que eu tô falando isso? Em 54, com forte pressão, não importa. Vocês não devem se preocupar se ele deu um tiro no próprio peito, ou se atiraram no peito dele, ou se tinha gente em volta. O importante é que ele não morreu porque as coisas estavam boas. Porque quando tá tudo bem, você não morre. Você não se mata. A não ser que seja um acidente. Aconteceu um acidente. Não foi o caso. Possivelmente ele se matou mesmo. Mas por que é isso que a gente fala assassinaram, né? Ou suicidaram Getúlio Vargas, que a gente fala brincando. Tira a sua própria vida com pressão. E ele deixa uma carta, que eu não vou ler aqui porque é revisão, mas na carta de morte, a carta fúnebre de Getúlio Vargas, ele relata que ele lutou pelos interesses do povo, mas que foi deixado de lado. Eu lutei para salvar o povo, é aquela carta heróica, mas eu saio dessa vida para entrar para a história. Ele fala isso na carta, depois ele ficou só. O que que aconteceu? Qual que é a análise que a gente faz? O suicídio de Vargas atrasou o golpe militar de 64. Então, ó, vou aumentar. Gente, eu tô falando muito sério, acho que é muito importante, vou aumentar aqui. Vou falar de novo. O suicídio de Getúlio Vargas em 54 adiou o golpe militar que vai acontecer só em 64. Por quê? Porque o Vargas, quando ele se mata e deixa uma carta, há um apelo, um clamor popular, a população se sentiu mal, a população olhou para aquela situação e falou, nós deixamos o pai dos pobres morrer. Então, aquela população, o Exército estava querendo dar um golpe de Estado com grupos entreguistas. O Exército não teve moral para dar um golpe de Estado depois da morte de Getúlio Vargas. A população só vai aceitar um novo presidente ou os próximos presidentes que sejam o mínimo. do carisma e do populismo que o Vargas teve. Exército não vai conseguir. Se o Exército dá um golpe, se o Exército brasileiro dá um golpe de Estado aqui, e fala, não, então o Vargas morreu, a gente assume. Poderia ser fácil. O povo não ia aceitar. Porque ia ficar na cara o que o Exército queria. Então, a carta do Getúlio Vargas foi considerada para o período uma carta heroica que adiou o golpe militar de 64. E já foi cobrado isso no Enem. A gente vai fazer questão aqui daqui a pouco sobre isso. Tá bom? Tranquilo? Vou ler aqui o que vocês têm para falar. Então, é muito importante saber isso. Vamos lá. Morreram no mesmo ano. Está ele morrendo em 54? Eu quero 53, não lembro. Deve ser 54. Bruna, com isso, Vargas rompeu relações com os Estados Unidos. Ou ele existia? Ele nunca rompeu o definitivo, tá, Bruna? Ele simplesmente, não é um rompimento formal. Não é formal. Esse rompimento. Não estamos mais negociando com os Estados Unidos. Até mesmo porque ele não podia fazer isso, porque senão ele ia tomar um solavanco lá dos Estados Unidos. Então, nunca houve um rompimento formal. Houve um direcionamento político, econômico, para lá dos Estados Unidos, mas não um rompimento formal. O Carlos Augusto. O Brasil deveria também começar a produzir fertilizante de novo, se alto o suficiente para... Inclusive, as questões do fertilizante recente a gente falou. Professor, curioso é que Carlos Lacerda era marxista. Sim, verdade. Essa é a figura mais controversa. Tem vídeo. A gente tem uma pequena playlist aqui no canal de biografias que eu falo do Carlos Lacerda. Na juventude, os pais dele eram o nome dele, era Carlos Frederico Lacerda, Karl Marx e Friedrich Engels. Engels, sim. E depois, na ditadura, ele apoia a ditadura, mas a ditadura persegue ele, depois ele fica contra a ditadura. Ele é uma figura extremamente complicada na história do Brasil. Tá bom? Vamos continuar. Vou pegar dúvidas. Nem a população gostou desse aumento? Por quê? Porque não adianta aumentar, Manuela, o salário mínimo, se você não tem lastro, se você não tem indústria. A gente tinha indústria, mas o 100% é muita coisa. Isso gera inflação. Sabe? Então, isso dá um... de médio a longo prazo, mas já em médio prazo, isso gera um problema para a economia brasileira. A população sabia disso. Impactou, a Beatriz falou que essa morte de Vargas impactou na política brasileira. É exatamente isso que eu falei agora, Beatriz. A política continuou com políticos dentro da República Liberal Democrática. Ela impactou de... não permitiu um golpe de Estado do Exército. Tá bom? Vamos lá. Os Estados Unidos incentivaram a implantação da ditadura no militar no Brasil? 100%. Sim. Por que renunciar não foi uma opção? Por quê? Primeiro, porque ele estava muito pressionado, pressionado, de fato, tá? E aí, na mente do suicida, acho que só o suicida vai entender, né? Às vezes nem ele, na verdade. Mas uma questão importante, Bruna, que a renúncia não dava clamor popular. Você não gera um clamor popular. Então, o suicídio é para gerar o clamor popular. Historicamente, eu acho que a gente teve três grandes velórios na história do Brasil. Assim, número de população. Getúlio Vargas, Ayrton Senna e um ali correndo ali em terceiro, o Tancredo Neves. Ayrton Senna, com certeza, foi o maior velório que você teve na história do Brasil. Mas, proporcionalmente, do Getúlio Vargas foi muito grande. Você imagina o que é o povo indo para o velório, ver o corpo de Vargas e chorar, entendendo que ficou carente de um cara que, na concepção deles, cuidou do Brasil. Tá? Não sou eu que estou falando, tá? Na concepção deles, é aquela história de que antes não se tinha nada, o Brasil era das oligarquias, era só rural, não tinha direito trabalhista e o Vargas deu isso para o povo. Então, você gerou um clamor popular, tá bom? É isso. Tranquilo, gente? Ah, não, Wilson, não come mais o Thiago, o Thiago. Clube Verdade, vambora. Pode passar, gente? Bom, o Getúlio Vargas morre, assume o vice, o Wilson Tônio era um jornalista lá de Ribeirão Preto que fazia esses jornais sensacionalistas. Aí, no começo dos anos 2000, ele morreu, aí teve clamor popular, no interior de São Paulo, mas não é nacional. As velhinhas foram tudo lá no túmulo do Wilson Tônio. Vamos lá. Isso também é reflexo das propagandas da imprensa, com certeza, Bárbara. Com certeza. Havia muita pressão em cima disso. O Pelé não está nessa lista. Realmente. Vamos lá. A gente teve lá as partes provisórias, posse de Getúlio Vargas, você teve o vice dele, o Café Filho, a gente não vai trabalhar com isso, Neleu Ramos e tal. A gente não vai trabalhar com isso. O Café Filho, precisa ter uma noção, quando ele assume a presidência, ele tem no discurso de posse falando que ele não vai se comprometer. O bicho está pegando tanto, você não olhem para mim. Tá? Não olhem para mim. Então a gente já vai direto para a eleição, onde é eleito uma sósia... Vamos, vamos, vamos aqui. A cópia é imperfeita de Getúlio Vargas, mas é bem diferente, vocês vão ver. Juscelino Kubitschek. Lá do PSD, antigo partido do Vargas, governa de 56 a 60. Juscelino Kubitschek já estava famoso, tinha sido prefeito de Belo Horizonte, nasceu em Diamantina, tá? Minas Gerais. Foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, já tinha aquele incentivo modernista em Belo Horizonte. E aí ele é eleito presidente com a proposta de... Atenção. Para não confundir com o Getúlio Vargas. Qual que era o do Getúlio Vargas? Era o que a gente chamava de política nacionalista, um desenvolvimentismo, um desenvolvimento nacionalista. O Juscelino Kubitschek, quem governou durante esses dois anos você teve Café Filho, Nereu Ramos e ajuda aí, gente. O Carlos aí ajuda aí que tem mais um. Era o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado depois, Bruna. O Café Filho era o vice direto do Vargas, tá? Política do Juscelino Kubitschek para não confundir com o Getúlio Vargas. Desenvolvimentista. Qual que é a diferença da política do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek para a do Vargas? A do Juscelino Kubitschek também é uma política de industrialização do Brasil. Mas não é uma industrialização nacionalista. Carlos Luz, obrigado, obrigado. Galdino, Carlos falou aqui pra gente. Carlos Luz, verdade. Não é nacionalista. Não é nacionalista. É empresa privada. É período de multis nacionais. Certo? Transnacionais, como vocês quiserem. Tá bom? É período de grande desenvolvimento do Brasil, de êxodo rural. Trabalhadores saem do campo, vão pra cidade. Mas não é nacional. Não é nacionalismo. Que nem era o Vargas. A empresa vai ser nacional. Aqui não. Então, ó, atenção. Ele anuncia o plano de metas. Temos várias metas a cumprir. Que nem o plano salte do Dutra. Aqui ele anunciou em campanha. Temos várias metas a cumprir e vamos cumprir essas metas. Mas você só tem cinco anos de governo, que a Constituição falava, né? E não tinha reeleição. Vamos fazer as nossas metas no famoso 50... Esse é o bordão, tá? A política... O nome da política é política desenvolvimentista. Plano de metas. O slogan Fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Que também ganhou o apelido de Fazer o Brasil também endividar 50 anos em 5. Eu vou fazer o Brasil crescer 50 anos. Só que eu só tenho 5 pra isso. Vai ser 50 anos em 5. Tá bom? Então a gente tem um monte de coisa. Nem tudo fica pronto. A própria Brasília não fica pronta dentro do governo do Kubitschek. Mas é o início da obra. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Vamos pegar dinheiro emprestado. Aqui a gente já tá falando do famoso FMI, Fundo Monetário Internacional. Vamos pegar dinheiro emprestado, vamos incentivar a indústria no Brasil. Primeiro, vamos construir uma nova capital federal, Brasília. Porque ele é bonzinho? Não. Ah, porque é guerra fria? Tem que tirar a capital do litoral, porque quando tá no litoral, pra você sofrer um ataque é muito mais fácil. Primeiro você tem que jogar lá pro centro-oeste. Que aí até invadir o espaço aéreo. Tudo bem. Mas não era também por isso. É porque a ideia de construção de uma nova capital federal vinha lá do tempo do império. Lá atrás você pensava em construir. É um plano de desenvolvimento geográfico do Brasil. Construir uma nova capital federal é um negócio que já se falava durante a República Velha, a Primeira República. Você já tinha algumas políticas lá. É levar desenvolvimento pra áreas que ainda não estão desenvolvidas. Então como é que a gente faz isso? Levando uma capital federal pra lá. Vamos começar as obras em Brasília. Isso, essa política, gera, começa a gerar no Brasil o famoso êxodo rural. A população começa a sair do campo e ir pra áreas mais urbanizadas. Esse êxodo rural vai se concluir na ditadura militar. Mas é aqui que você tem a força desse êxodo rural. Tá bom? Seguinte. Principalmente pessoas das regiões Norte e Nordeste saem para a construção de Brasília e depois pra trabalhar nas zonas industrializadas do Brasil no Sudeste do Brasil. Essas pessoas que construíram Brasília... Ah, é muito estranho falar isso. Quem construiu Brasília? Ah, foi o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Esses foram os que projetaram Brasília. Quem construiu Brasília foi o trabalhador brasileiro. Quem construiu Brasília foi o trabalhador brasileiro e depois de ter construído Brasília não teve o direito de viver em Brasília. Porque o custo de vida era muito alto. Atenção pra quem for de Brasília. A gente tem, eu e o Thiago, a gente tem parênteses. Brasília já foi pra Brasília. Numa época lá, ia pra Brasília. Em outros momentos também por outras questões? Políticas. Brasília. Brasília, no Centro-Oeste, é uma cidade cara. Já tentou andar a pé em Brasília? Não é só Brasília, tá? É linda a cidade. Mas é uma cidade que foi construída pra desembargadores, políticos, entendeu? Juízes. Cônsules. Vocês sacaram? Vocês sacaram? E esses trabalhadores que eles receberam o apelido de candangos? Os caras que construíram Brasília, saíram do Norte e do Nordeste pra construir Brasília. Depois que Brasília se forma e tal, eles não conseguem viver em Brasília do custo de vida é alto. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão viver nas cidades satélites de Brasília. que são as cidades ao redor de Brasília. Lembra da música lá do Faroeste Caboclo do Legião Urbana que vai pra Taguatinga? Vai tentar viver em Brasília, mas vai ter que viver na cidade da região de Brasília, na cidade satélite de Brasília. Detalhe. Se eu não me engano, você tem algumas dessas cidades pelo próprio censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE é das regiões, é onde você tem a maior favela do Brasil. Ah, mas não é no Rio de Janeiro a Rocinha? Não. Não. Tem que lembrar o nome. Qual que é a maior favela do Brasil? Fala aí pra mim, gente. Ajuda aí, ó. Pelo último censo ultrapassou a favela da Rocinha do IBGE. Ultrapassou. Maior favela do Brasil. 2023. Põe aí. Comunidade do Sol Nascente no Distrito Federal ultrapassou o último censo de 2010. Ultrapassou. Porque esse censo ele foi atrasado por causa da pandemia. Ultrapassou. E onde que começou? A gente tá falando lá atrás. Trabalhador pobre não conseguia viver em Brasília porque é caro. Metro quadrado. Era pra político. Vai pro Distrito Federal. Vai pras cidades pra cidades satélites. Então, é desigual. É desigual. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Você tá gerando esse fluxo de pessoas do governo Juscelino. Constrói Brasília, você também tem as zonas industrializadas porque tá vindo indústria pro Brasil. essas zonas industrializadas não estão no Nordeste nem no Norte. Então, depois de Brasília, esses trabalhadores começam a migrar pro Sudeste. É aí que São Paulo cresce pra caramba demograficamente. É aí que são... Vocês lembram do Táxi do Gugu? Horrível aquele programa. Táxi do Gugu que o Gugu se vestia de taxista disfarçado. Ia pra rodoviária do Tietê e aí ele pegava os trabalhadores que vinham do Nordeste, Norte, pra São Paulo achando que iam ter uma qualidade de vida boa aqui e aí ele ia entrevistando as pessoas e as pessoas não sabiam o que era o Gugu. O fluxo de pessoas do Norte, Nordeste, pra São Paulo, pra regiões industrializadas em busca de uma vida melhor é muito grande. Por isso, atenção, isso já foi cobrado no Enem, isso gera o que a gente vai chamar de desigualdades regionais. O que que são desigualdades regionais? Por que que o Sudeste tem esse tipo de indústria? Por que que no Sudeste tem o Nordeste? não tem, o Norte não tem. Isso gera desigualdades regionais no Brasil. Desigualdade social porque essas indústrias estão nas mãos de poucas pessoas. Deu pra entender, gente? Fala pra mim. Deu pra entender? Deixa eu ver aqui antes da gente continuar o Juscelino pra ver que vocês falaram mais alguma coisa. Olha lá, foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer que arquitetaram, mas não foram eles que botaram a mão na massa. Niemeyer não pegava num tijolinho não, inclusive pra pegar na canetinha pagava caro pra poder fazer um risco. Tá? E não tô falando mal dele, foi um grande arquiteto, logicamente. Foi um gênio da arquitetura. Vamos lá. Vambora. Tranquilo? Pode seguir? Foi um gênio da arquitetura. 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 Sim. Sim. Não é mentira isso. É verdade. Vambora. Outras indústrias que foram trazidas pro Brasil no governo JK. Bens de consumo. Duráveis e não duráveis. Automobilística. Certo? Eletrodomésticos. Essas indústrias começaram a chegar no Brasil. As zonas de instalação geralmente são no Sudeste. Tá bom? É aqui que chega Volkswagen no Brasil. É aqui que chega General Motors no Brasil. As montadoras. E são empresas privadas. Então a desigualdade continua. Ela é regional e ela é social. Tá bom? Foi aí que veio a macrocefalia urbana e a especulação imobiliária começou também. Já existia mas é aqui que se acentua, Bruno. Isso é importante destacar também. A questão da especulação imobiliária principalmente nas regiões mais desenvolvidas industrialmente. Tá? Ah lá. Aí o José Hugo fez uma pergunta que é fundamental. Por que causa do JK que foi o transporte brasileiro e rodoviário? Atenção. Todo mundo no Brasil uma hora faz esse questionamento. Não seria muito mais interessante investir em malha ferroviária? O Brasil tem mas é deficiente. Quando você olha para os países na Europa quando você olha para outras regiões você fala assim a ferrovia não tem trânsito. Não seria mais interessante? E por que que não foi investido em malha ferroviária e sim em rodoviária no Brasil? Porque o Juscelino Kubitschek precisava justificar a indústria automobilística não tem sentido você trazer a indústria automobilística no Brasil se você não tem estrada para esse automóvel rodar. Então é o seguinte eu te dou o automóvel para você comprar não é barato mas eu também te dou a estrada para você rodar. E a ideia inicial era a construção das famosas federais das rodovias federais das BRs ligar Brasília a todos os a todas as capitais estaduais que também não ficaram prontas no governo do Juscelino foram duas se eu não me engano BH e Belém se eu não me engano tá bom? Vocês compreenderam? Tá bom? Agora o que é interessante de se destacar esse período ficou conhecido como Anos Dourados olha que beleza Anos Dourados por quê? Ele justificou por uma questão financeira de investimento Bruna então ele falou assim vamos para a rodovia a ferrovia vocês pensam depois sabe? 50 anos em 5 ele quer mostrar serviço então tem essa questão Anos Dourados é uma série da Globo mas eu prefiro Anos Rebeldes esse período é período de glamour entre a classe média entre a população pobre não tá? É período onde você não precisa mais importar rádio você não importa mais o rádio para você escutar que era o principal veículo o principal meio de comunicação do Brasil era o rádio a TV também chega nesse período tá? mas ela se desenvolve mais nos próximos anos é aqui que você tem surgindo o glamour das radionovelas é aqui que você tem surgindo por exemplo o glamour dos grandes cantores do rádio brasileiro que eram chiques é aqui que surgiu Abelardo Barbosa chacrinha chacrinha era de rádio porque o programa dele era feito dentro de uma chácara vocês sabiam disso? é aqui que surgiu Angela Maria muito bem meus amigos é aqui que surgiu Calbi Conceição eu me lembro muito bem é aqui que surgiu Nelson Gonçalves a tua voz mais melancólica do rádio brasileiro era o glamour do rádio brasileiro era maravilhoso as pessoas iam escutar o rádio e ficavam uau que maravilha são os anos dourados entre quem? entre a classe média e o povo o povão o povão não o povão podia até escutar o rádio vocês lembram de uma questão do Enem eu não trouxe aqui porque ela é mais antiga que o Juscelino fala assim para o Jeca é uma charge agora você tem automóvel brasileiro porque não é brasileiro mas ele é construído no Brasil por causa da indústria para rodar em estrada brasileira o que mais você quer? e o Jeca fala para o Juscelino eu quero um prato de feijão brasileiro por quê? porque não adianta você fazer isso centralizar a economia sacaram? sacaram? é período de bossa claro o tropicalismo vem ditadura militar mas é período de bossa a parte clássica de classe média da bossa nova a bossa nova depois tem uma fase que a gente chama de fase favela que é uma fase mais radical usava o rádio sim mas é que esse rádio era importado o Brasil importava a rádio da Alemanha não é todo mundo que conseguia ter Bruna o rádio ficou mais barato agora porque ele é produzido no Brasil sacaram? eletrodoméstico agora você pode ter uma batedeira valita produzida no Brasil agora sabe aquele ferro arno é aqui sabe o arno sabe aquele ferro arno que muita vem até hoje que muita gente fala que ainda é o melhor é aquele ferro preto arno é aqui é aqui black and decker não é arno não é black and decker vocês lembram desse ferro? tem na casa da avó de vocês? é ótimo porque ele dura gente é período a avó de vocês não tinha uma lavadora Brastemp azul ou branca é desse tempo dura é isso mas é assim começou aqui entendeu? sacou? então anos dourados mas qual que é qual que é o problema dos anos dourados? qual que é o problema? pra poder fazer tudo isso a gente teve dívida opa dívida externa fundo monetário internacional a inflação subiu a gente teve índices inflacionários no Brasil justamente porque o Brasil endividou muito nesse período e isso isso é fundamental pra gente entender quem vai ganhar as próximas eleições um homem da vassoura Juscelino foi chamado de Jânio Quadros de corrupto falou Juscelino foi corrupto trouxe um monte de indústria mas juntou muito dinheiro entrou muito dinheiro no Brasil cadê esse investimento? tá aí mas cadê? Juscelino tinha criado a Sudene superintendência de desenvolvimento do Nordeste que nunca funcionou naquele período e o Jânio Quadros falava cadê? porque que as coisas às vezes não funcionam entrou muito dinheiro no Brasil e aí que Jânio Quadros faz a sua campanha pautada na vassoura eu vou varrer a corrupção do Brasil a Bruna falou assim quantos produtos não tinham a obsolência programada? perfeito perfeito o rádio vinha da Alemanha ocidental se não me engano foi um acordo diplomático entre o Frederic Herbert Juscelino da Alemanha dito reestruturador com o Juscelino Kubitschek obrigado pela contribuição Jânio Quadros está lá na nossa capa faltam dois presidentes fica comigo Jânio Quadros assume pelo PTN Partido Trabalhista Nacional esse PTN tinha atenção tinha coligação com aquele partido que nunca chegou no poder mas sempre quis com a UDN União Democrática Nacional é quase toda com os Estados Unidos perfeito tem certeza que a popularidade do Quadros caiu por conta da proibição de briga de gato também isso é um ponto importante o Jânio Quadros ele vence com a vassourinha gente voava passava avião na cidade jogava vassourinha de plástico pro povo pegar ele investiu muito em campanha e você tinha esse ponto dos entreguistas da União Democrática Nacional qual que é o único problema o processo eleitoral durante essa constituição essa república o processo eleitoral era um pouco diferente a eleição era feita em primeiro turno e você poderia se candidatar a presidente ou você poderia se candidatar a vice-presidente o vice-presidente que ganhou a eleição pra vice foi o João Goulart o João Goulart já tinha sido vice do Juscelino Kubitschek o João Goulart já tinha sido ministro do trabalho do governo Vargas vice do Juscelino Kubitschek e agora venceu pra vice do Jânio Quadros ele sim poderia se reeleger como vice porque aí não é presidente tá ele sim poderia se reeleger como vice e aí você tem agora só que o João Goulart é o cara do Vargas é o afilhado político do Getúlio Vargas e o Jânio Quadros é o amiguinho da União Democrática Nacional que abominava Vargas imagina só você ter isso no Brasil hoje eleição pra presidente e eleição pra vice-presidente que confusão que é dar isso no Brasil vocês já imaginaram não, não vou nem falar porque senão eu não consigo não, não dá não dá eu me recuso vamos lá como foi o vazamento das corrupções o vazamento das corrupções foi muito especulativo tá especulativo pelo índice de dinheiro chegando tá mas não era que nem hoje você tem a Globo a Globo não existia ainda foi especulativo e mais político tá pelo Jânio Quadros por conta do vasto dinheiro que entrou foi mais em campanha eleitoral mesmo certeza que se tivesse na época ele usaria a música vou varrendo vou varrendo do molejo né vale ressaltar que o governo de Quadros é lembrado por conta da proibição de rotos curtos em locais públicos Lisbom cheguei bem atrasada mas estou bem feliz de te ver ao vivo pela primeira vez muito obrigado seja bem vinda você é incrível obrigado viu agora fale imagina só é porque a gente tem Lula e Alckmin né como presidente e vice né mas enfim imagina só você ter assim não gente só pra explicar não era o segundo lugar virava vice tá não é isso não é isso o segundo lugar não virava nada era você se candidatava ou a presidente ou a vice-presidente mas imagina só Lula presidente Bolsonaro vice-presidente credo não vamos falar pá é crema é Lula e Alckmin ou Dilma e Temer né já precisa ir longe né peraí gente eu vou eu preciso me machucar aqui porque eu falei uma coisa absurda não chega vamos embora vai foca comigo foca comigo vem 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 além de uma campanha anticorrupção o Jânio Quadros também tinha uma campanha moralista eu não posso cantar o jingle procura aí mas o jingle é mó legal assim varre a vassourinha varre a bandalheira os bandidos que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é olha atenção é esse ponto que eu queria chegar é a certeza de um Brasil moralizado alerta meu irmão vassoura conterrânea vamos vencer com o Jânio ele era moralista então na sua política que durou só em 61 gente ele governou de janeiro a agosto setembro ele proibiu lança perfume em festa de carnaval que era a tradição cultural brasileira rinha de galo vocês não imaginam tinha muita rinha de galo no Brasil também era cultural eu sou contra colocar um bichinho pra brigar pra você ganhar dinheiro em cima disso mas tudo bem vamos lá e proibiu roupa curta em local público ah eu não podia eu não podia usar então uma roupinha curta moralista principalmente as mulheres na piscina da minha casa não ali você pode usar o que você quiser você não pode ir pra praia com essa roupinha gente ele era tão moralista mas tão que aí eu vou fazer um abrir um parênteses lá na frente quando acabou o governo do Jânio Quadros que foi pouco foi pequeno ele virou deputado na ditadura e foi o primeiro deputado cassado na ditadura pra vocês terem noção quando acaba a ditadura finalzinho na verdade não é quando acaba o Jânio Quadros vira prefeito de São Paulo e ele morre tá ele já tá velhinho ele continuava com essa política moralista anos 80 eu e o Thiago a gente é criança morava em São Paulo a gente não tinha noção disso era período de skate o skate chegou no Brasil a molecada do skate movimento radical era proibido andar de skate em São Paulo ele proibiu andar de skate em São Paulo era proibido você sabia disso? porque ele falava que skatista era drogado e depredava o patrimônio público de São Paulo totalmente o Tílio usou totalmente a gente vai falar disso daqui a pouco ele é uma política que já é mais próxima do Getúlio Vargas a Bruna perguntou tá bom? vamos lá só que aí só que aí a política externa que vai ser o ponto econômico do Jânio Quadros o Jânio Quadros vai lá e renegocia a dívida com o FMI Fundo Monetário Internacional ele renegocia a dívida com o Fundo Monetário Internacional e aí ele vem com a ideia de ter uma política gente a Guerra Fria tá bombando o medo a tensão de ter uma guerra nuclear é muito grande nesse período ele vai lá e rompe com os Estados Unidos no sentido econômico aí você sabe que vai dar ruim que ele fala eu vou ter uma política neutra não significa que ele está se aproximando da União Soviética mas as coisas não ajudaram ele recebeu o Che Guevara no Brasil até a foto do Jânio Quadros com o Che Guevara nesse contexto a UDN União Democrática Nacional falou o que? peraí a gente ajudou um cara desse que está trazendo o Che Guevara a Revolução Cubana está em alta a Revolução Cubana foi em 59 61 você ainda vai ter os Estados Unidos tentando invadir a Bahia dos Porcos esse cara está recebendo o líder da Revolução Cubana aqui e ele está falando que está querendo ter uma política neutra ele não era socialista o Jânio Quadros ele não era é um dos poucos políticos da história do Brasil que você pode falar que ele era complicado mentalmente para não falar outra coisa olha só detalhe durante muito tempo acreditava que era o vice que estava fazendo isso o João Goulart e não era o próprio Jânio você não tem indícios concretos de que foi João Goulart que estava fazendo essa política era o próprio Jânio que estava fazendo essa política que ele queria ser neutro então falou assim eu não vou romper com os socialistas mas também não com os capitalistas mas os Estados Unidos está muito aqui então vou romper economicamente com eles agora vou renegociar a dívida e vou tentar não quero mais esse dinheiro entrando essas coisas todas porque ele criticava o Juscelino Kubitschek só que aí a própria UDN falou assim a gente não quer você no poder você fez um negócio que ninguém fez você trouxe um socialista famoso para o Brasil o Tiago Evara então assim você tem que sair daí o exército fala assim peraí você não pode ser governante do Brasil não e aí o que o Jânio Quadros faz? o plano golpista esse é sensacional eu adoro essa parte da história do Brasil eu amo essa parte da história do Brasil o Jânio Quadros renuncia para poder ficar no poder mas não deu certo como assim? ele faz um discurso de renúncia o vice-presidente do Brasil João Goulart estava na China a China já tinha passado pela Revolução Cubana e o Jânio Quadros ele tenta jogar a culpa de tudo isso que está acontecendo porque ele está sendo muito pressionado pela burguesia brasileira pelo exército pela UDN ele tenta botar a culpa no vice falando que o vice não deixava ele governar congressistas brasileiros mas a esquerda progressistas não deixavam ele governar ele dizia isso por isso que ele não conseguiu fazer a política que ele queria então na renúncia dele que o pessoal confunde isso com a carta de Vargas e não é é o Jânio Quadros que diz em discurso na vozinha bem fininha forças ocultas me impedem de governar forças ocultas ocultas é o vice são os progressistas são os comunistas sei lá o que o caralho é quatro me impedem não sou eu o que ele esperava forças ocultas me impedem de governar a indireta em rede social surgiu aqui que não era nem rede social existem pessoas sabe existem pessoas é o forças ocultas eu amo essa parte da história o que ele imaginava que ele ia renunciar porque ele foi em campanha eleitoral o mais populista da história da república liberal o que a gente está falando ele foi o que teve o maior índice de votos na campanha mas isso aí foi por água abaixo ele imaginava que ele poderia recuperar isso é o seguinte eu vou renunciar para o povo não aceitar sabe a música do Chaves essa sensação sabe tipo assim então estou indo embora e não vai sabe estou indo não mas estou indo então vai você quer mesmo que eu vá estou indo não vai estou indo vai embora some daqui foi e não voltou gente isso não foi uma atitude inteligente isso aí dá para cravar aqui tá as forças ocultas que impediu de governo acabou ele virou deputado na ditadura e foi caçado pela ditadura tá pelo AI1 ainda nem mais para frente foi no AI1 ele já foi caçado então ele renunciou mas e aí aí a gente chega no último presidente que não pôde exercer o mandato como presidente de uma república presidencialista logo de cara porque olharam para ele tecnicamente ou na teoria pela constituição quem assume é o vice João Goulart Jango inclusive o governo dos dois era chamado de Janjango Jânio e Jango entre 61 e 63 por muita pressão principalmente do exército brasileiro que chamavam o João Goulart de comunista detalhe ele não era ele era progressista ele tinha uma política mais alavargas como a gente falou tinha influência de movimentos de esquerda tinha mas você falar que ele era um revolucionário socialista você está forçando demais a barra porque inclusive ele era proprietário de terras mas ele tinha uma política mais popular isso é real inclusive por influência do próprio varguismo daquela parte do nacionalismo varguista de 61 a 63 ele foi impedido de governar pelo menos o Jânio Quadro deixou lá a marca nele isso você não tenha dúvida o Brasil virou uma república parlamentarista ele não deixou de ser presidente isso que é importante mas dentro de uma república parlamentarista o presidente perde forças ele vira só pra explicar aqui que é muito importante destacar isso tem vídeo aqui no canal recente sobre isso no parlamentarismo falando de república o presidente ele é chefe de estado ele representa o estado do Brasil em congressos internacionais mas ele não governa ele não tem ele não é chefe de governo então ele representa o Brasil lá fora ele pode sim assinar questões aqui no Brasil mas ele não tem o poder executivo amplo nas suas mãos quem tem o poder executivo amplo é o primeiro ministro então numa república parlamentarista o primeiro ministro ele acaba sendo mais importante do que o presidente compreenderam? vão pensar? Israel você tem o presidente você tem o primeiro ministro a gente fala mais do primeiro ministro que é o Benjamin Netanyahu que está mandando matar um monte de gente mas o presidente apoia ele fica meio que na surdina ele apoia também isso a gente fala mais do primeiro ministro saca? entendeu? a França é semipresidencialista porque você tem o presidente e o primeiro ministro lá é a primeira ministra o presidente Emmanuel Macron é e eles dividem poder aí é diferente porque você tem uma divisão de poder agora na república presidencialista o presidente não é que ele é decorativo ele tem funções mais internacionais externas tá bom? tranquilo tiraram o governo dele a maior parte aqui o primeiro ministro foi o Tancredo Neves ele mesmo ele que depois vai ser eleito para ser o primeiro presidente depois da ditadura mas ele morre né e não consegue ser presidente mas ele governou o Brasil como primeiro ministro antes só que atenção existia uma proposta para o Brasil voltar ao presidencialismo porque já estavam entendendo que isso era um golpe isso já é o Carlos Augusto falou lá atrás já é golpe já é golpe isso já é o golpe tá como que impediram ele de governar como presidente falavam o Brasil foi decretado uma república parlamentarista o Brasil mudou simplesmente Portugal hoje acho que é mais próximo sim tá então é isso ele não pode propor políticas para o congresso brasileiro ele não pode fazer a política sabe como a gente falou Getúlio Vargas política nacionalista Juscelino Koumichek nacional desenvolvimentismo Dutra Plano Salte Jônio Quadro sei lá o que moralismo e o João Goulart não pode o João Goulart se precisa conversar com um representante internacional chama lá o nosso presidente só que aí ele tinha ainda apoio no congresso ele tinha apoio de governadores brasileiros e aí foi feito um plebiscito votação popular que foi sugerido pelo genro do João Goulart que é o Leonel Brizola ele era genro do João Goulart o Leonel Brizola que era do PTB também o Brizola foi amigo do Vargas depois só que o Brizola vai fundar o PDT tá pra ser um remake do PTB antigo nesse período é feito um plebiscito consulta popular qual que era a pergunta o Brasil deve retornar para o presidencialismo e se retornar sai a figura do primeiro ministro e o presidente volta a ter poderes e esse presidente é o João Goulart porque ele tá em mandato ou a gente continua no parlamentarismo foi eleito a volta ao presidencialismo quer dizer o povo quis o João Goulart como presidente vou falar de novo o povo votou pro João Goulart ser presidente não era elegeu ele votou no plebiscito pra voltar ao presidencialismo sacaram? na república presidencialista o que o parlamento faz? as leis aprova a lei pode ter questões de veto não não tem primeiro ministro você tem presidente da câmara dos deputados mas ele não governa o Brasil ele é o chefe do congresso tá e no senado você tem o presidente do senado que é considerado o presidente do congresso tá geral atenção de 63 então o governo do João Goulart como presidente de 61 a 63 foi reduzido de 63 até 64 era pra ficar até 65 o mandato acabaram em 65 foi como presidente porque teve plebiscito aí ele vai fazer uma política plano trienal ele pensava assim isso aqui foi proposto até antes ele começa a colocar em prática agora os 3 anos aí que ele tem vamos reduzir as importações do Brasil pra fortalecer a indústria nacional o Brasil importava muito era muito ligado aos interesses dos Estados Unidos desde Juscelino Kubitschek vamos reduzir ele queria acabar reduzir a inflação vamos fortalecer a indústria nacional quem que falou isso quem que pensava assim de fortalecer a indústria nacional é o Vargas mas o que ele é mais lembrado são as reformas de básica não é uma reforma só como é uma revisão eu passo aqui a principal pra vocês você tem reforma política reforma tributária reforma bancária a principal a reforma agrária ele tá sofrendo uma influência muito grande das ligas camponesas de reivindicação de terra não existia em nome movimento dos trabalhadores rurais sem terra o MST é fundado nos anos 80 tá bom anos 80 final dos anos 70 mais forte mas mesmo nos anos 80 mas ele é o MST é um resultado de vários movimentos agrários que estavam fortes no período porque o Brasil tinha muita desigualdade social e desigualdade latifundiária desigualdade fundiária ainda tem não é novidade pra ninguém as ligas camponesas pressionavam o governo pra fazer uma reforma agrária popular que peguem as terras improdutivas e dê nas mãos dos trabalhadores rurais ele anuncia na central do Brasil no Rio de Janeiro em comício a reforma agrária qual que era a proposta vamos indenizar os proprietários que tem terras improdutivas então havia indenização aos donos das terras terra improdutiva é aquela terra que não produz algo necessário pra economia que não produz que tá parada essas terras a gente vai distribuir pro povo atenção e vamos indenizar os proprietários e ele anuncia no discurso em comício na central do Brasil falando se o povo quer terra eu lhes darei a terra e aí movimentos de esquerda partido comunista brasileiro ligas camponesas lotam o comício da central do Brasil e clamam pela reforma agrária quem que João Goulart tá cutucando fala pra mim fala pra mim quem que vai ficar pé da vida com o João Goulart o passado é tão próximo vamos lá vamos lá deixa eu ver o que vocês estão falando ainda imagino século passado exatamente professor qual a sua opinião sobre o MST não tem problema de falar isso não o MST é necessário arroz deu caixa e o feijão floriô milho na palha e coração cheio de amor povo sem terra faz a guerra por justiça visto que não tem preguiça esse povo de pegar cabo de foice e também cabo de inchada pro Brasil se alimentar é isso aí proprietários de terra os entreguistas estão aí eu dei minha opinião mas tem importância UDN exército burguesia brasileira donos de indústrias no Brasil você tem o agravante de ter uma revolução cubana em 59 que tava passando por processo de reforma agrária atenção e aí eles morriam de medo de Brasil ir pro lado socialista ele não ia gente vocês estão entendendo o que eu tô falando o João Goulart não estava acabando com a propriedade privada ele não estava acabando com atenção com as terras dos latifúndios ele tava falando que ia pegar a terra improdutiva e indenizar o proprietário e distribuir terra pro povo vocês estão sacando que ele não tá falando que vai tomar o meio de produção ele não era um revolucionário socialista certo anuncia mas aí o que que falam pra ele é como gente tem gente que fala que o Brasil é socialista hoje eu tenho falado nos meus vídeos e aqui é muito importante parar pra falar isso tem gente que acredita em mamadeira de piroca o Brasil socialista no João Goulart era a mamadeira de piroca da época o Brasil tem uma economia capitalista gente social democrata tá e aí surge o movimento opositor que surge dentro da classe média burguesia exército Estados Unidos não apoiando pra piorar Robert Kennedy irmão de John Kennedy presidente dos Estados Unidos veio ao Brasil durante esse período pedir apoio pro João Goulart pra intervir em Cuba é o famoso conflito da Bahia dos Porcos que os Estados Unidos perdeu sabe o que que o João Goulart falou? eu não posso colocar as minhas forças pra intervir na soberania do povo cubano quando Robert Kennedy volta pros Estados Unidos ele fala pro presidente presidente Kennedy o Brasil tá virando Cuba e aí surge no Brasil a marcha da família com Deus pela propriedade contra a reforma agrária a liga das mulheres católicas mineiras que era pesadíssimo o golpe militar ele começa lá em Juiz de Fora pra vocês terem noção o exército em Minas era muito forte a liga minha avó fez parte da liga das mulheres minha avó e a avó do Tiago aquela mesmo que falava do juízo final ela era da liga das mulheres católicas foram pras ruas lotaram as ruas São Paulo Rio de Janeiro com as cartazes o Brasil não será uma nova Cuba vocês estão achando o que? vocês estão achando que a gente tá falando de agora? porque agora tá igualzinho o povo acha que o Brasil é social naquele período o povo tava achando também e aí a pressão foi tão grande tão grande tão grande mas detalhe tinha muita gente que apoiava o Juscelino o João Goulart tinha mas teve muita gente que foi pro lado da mídia a mídia começou a ensaiar a operar em cima de um golpe as pessoas escutavam o rádio a notícia impressa viam na TV naquele período já todo mundo falando mal do João Goulart o Brasil vai virar Cuba você vai perder sua casa e a gente sabe que não é assim que funciona e aí sai um destacamento militar de Juiz de Fora anunciando que ia derrubar o João Goulart o João Goulart a capital do Brasil era Brasília desde Jânio Quadros o Juscelino começou a construção ela foi inaugurada com o Jânio Quadros era Brasília ela foi inaugurada na posse isso que eu quero dizer era Brasília o Jânio Quadros estava no Rio de Janeiro porque você ainda tinha uma política forte do Rio de Janeiro no cenário nacional e anunciam a ele que ele não vai ser mais o presidente o que ele faz? o Jânio Quadros voa para Brasília e reúne com o Congresso Brasileiro pedindo ajuda os militares estão para dar um golpe de Estado o que vocês vão fazer? o Congresso não faz nada o Congresso fala assim a gente não pode fazer nada a gente não vai bater de frente com os militares o João Goulart ele vai para o Rio Grande do Sul na cidade dele São Borja terra dos presidentes onde ele nasceu onde o Jânio Vargas também nasceu e depois ele se exila vai embora do Brasil no Uruguai ah professor então não foi um golpe ele renunciou o Congresso Brasileiro deu vacância da cadeira presidencial o Congresso primeiro assume da vacância da cadeira presidencial está vazia e depois vem a junta militar e passa a governar antes dos primeiros presidentes os primeiros dias são de junta militar onde é feito o ato institucional número um foi golpe ou não foi? não tem essa discussão foi golpe porque se ele ficasse ali ele ia ser morto ele ia ser preso e possivelmente ser morto o Congresso Brasileiro fechou a gente não quer saber vocês sacaram? foi golpe ele sofreu um golpe de Estado ele não tinha mais apoio político no Brasil por isso que a gente chama a ditadura militar de 64 de ditadura civil porque você teve apoio de civis e você teve um Congresso civil mas que era um Congresso fechado pelos militares empresarial porque tinha apoio do empresariado brasileiro militar ditadura civil empresarial militar porque no final das contas o governo era feito por militares mas tinha apoio de civis no Congresso e você tinha empresários que apoiaram e aí tinha a mão dos Estados Unidos na articulação do golpe só que os Estados Unidos só depois vai fazer um plano aqui no Brasil chamado de Operação Condor que aqui no Brasil era chamada de Operação Carcará que era pra poder eliminar qualquer ameaça comunista no Brasil isso na América Latina inteira tá bom? Estados Unidos apoiou ele já teve apoios diretos mais no Chile mas ele apoiou a ditadura militar no Brasil sim então nós tivemos o golpe que colocou fim à República Liberal e João Goulart João Goulart não era comunista a reforma agrária não era uma reforma agrária que ia tirar a terra dos latifundiários mas ia indenizar as partes improdutivas dessas terras sacaram? a igreja católica apoiou o golpe tá? vamos lá o homem que te parou na Paulista pra falar que você vai ter que comer os cachorros é esse aí exatamente Agatha é esse aí que falou assim que eu ia ter que comer os cachorros se o Lula fosse eleito então pra eu aproveitar meus cachorros era um senhor né? era um senhorzinho de idade que falou isso né? Ranieri Masili se tornou presidente duas vezes entre Jânio e João Goulart e depois o Jango até o Castelo Branco assumir exatamente Masili sim tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso também inclusive mas bem lembrado deixa eu ver aqui tô subindo um pouquinho aqui ó é como é feita a reforma agrária tem um mínimo de hectares depende depende do projeto Júlio depende do projeto a reforma agrária em Cuba foi uma reforma agrária total a reforma agrária na União Soviética foi total na China foi total total não mas foi bem maior aqui era uma reforma agrária que ainda assim se mantinha a propriedade privada em outros lugares acabava com a propriedade privada vamos lá pode considerar que o Brasil passou pelo parlamentarismo às avessas não esse termo não é correto não o parlamentarismo às avessas Pablo fica só no Dom Pedro II então eu te falo isso por de repente por uma redação ou por uma questão não dá pra dizer isso descarta essa possibilidade tô falando de coração como professor tá pra evitar qualquer tipo de risco tá bom você consegue achar umas propagandas da época bem anticomunistas tipo mão comunista quebrando um crucifixo sim dá pra achar vamos lá me diz um momento que a igreja não apoiou a ditadura não tem questão eu amo essa questão ela é um pouco mais antiga 2016 ela tá pequena pra algumas pessoas se você estiver vendo em algum dispositivo mas é móvel mas dá pra ler aqui vamos embora vamos responder novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira qual que é a paisagem brasileira aqui Brasília estão vendo isso aqui é Brasília Brasília Cinca Chambor vem da revista O Cruzeiro uma propaganda do Cruzeiro década de 60 revista importante da história do Brasil tá vamos lá você perguntou alguma coisa Lorena que eu passei ah tá perguntou desculpa por que professor por que os capitalistas usam o exemplo da Venezuela como fracasso comunista se ele é atualmente capitalista a Venezuela não é comunista não é socialista ah utilizam por causa principalmente da oposição que a Venezuela faz aos Estados Unidos ela é bolivarianista ela tenta acabar eliminar a influência dos Estados Unidos por mais que você tenha líderes de tendência socialista a Venezuela ainda não é um país socialista tá principalmente por causa da oposição aos Estados Unidos no anúncio há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 50 Juscelino Kubitschek é um de todos aqui junto com Vargas desses presidentes que a gente já falou ele é o mais cobrado no entanto tais referências omitem quer dizer que não falam transformações que impactaram os segmentos da população como impactaram a população como a exaltação da tradição colonial ah gente isso aí foi longe demais né isso aqui tá pior do que o exemplo que eu dei lá da minha ex-namorada redução da influência estrangeira gente Juscelino Kubitschek reduziu a influência estrangeira? não ele pegou dinheiro emprestado pra caramba se alinhou com os Estados Unidos ampliação da imigração internacional foi nesse período que começou a vir um monte de imigrantes pro Brasil também não intensificação da desigualdade regional marcou é Brasília depois é o Sudeste lembra o exemplo que a gente falou do pessoal vindo do Nordeste Norte pra Brasília indo você tem desigualdade regional porque não é todo o Brasil que recebe esse investimento e aí fala em desconcentração da produção industrial não desconcentrou ficou concentrada na região Sudeste do Brasil não desconcentrou tá bom? fácil né? Enem do ano passado caiu República Liberal PPL na década de 60 o governo Goulart tentara de uma vez só realizar um conjunto de ajustes políticos e sociais com a finalidade de incluir na nação oficial e na própria Constituição Federal uma série de grupos que em parte a política e a história haviam deixado pra trás tem grupos no Brasil que a história tentou esquecer e que a nova conjuntura brasileira do governo de João Goulart que foi esse último que a gente viu internacional fazia emergir na conjuntura histórica abordada no texto surgiu como protagonista no campo político o grupo sociais qual movimentos sociais? que influenciavam o João Goulart empresários? lógico que não a gente acabou de falar trabalhadores rurais? sim a gente vai chamar de ligas camponesas a gente acabou de falar isso oligarcas ou oligarquias regionais profissional liberal? não não é movimento social religioso gente religioso era contra o João Goulart eram os trabalhadores rurais que estavam lá em apoio ao João Goulart e o João Goulart deu apoio a eles Carlos Augusto falou assim podemos dizer que a revolução cubana falhou não só por interferência cubana mas também no governo comunista tanto que o Castro admite que houve erros na revolução o povo foge aí eu até deixo meu irmão pra poder falar isso mais pra você que meu irmão ele foi foi pra Cuba já foi pra Havana conheceu bastante mas que falhou não a revolução cubana continua você tem questões importantes que ela não é 100% eu não vou ficar entrando nesse detalhe a revolução cubana ela não é a perfeição em revolução mas que falhou não tá inclusive lá não tem índice de analfabetismo e nem de fome tá então como é que você vai falar que uma revolução cubana falhou tá você não tem índice de índice de analfabetos nem de pessoas passando fome em Cuba você não tem então como é que você fala que falhou agora tem outras falhas tem outras questões tem tem outras questões mas não nisso Enem 2021 questão de Vargas quando Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 54 o país parecia a beira do caos acuado por uma grave crise política o velho líder preferiu uma bala no peito a humilhação de aceitar uma nova deposição lembra? ia sofrer um golpe como a que sofrer em outubro de 45 quando acaba o Estado Novo vamos lá na questão sobre a vinda de imigrantes o auge foi no primeiro reinado não o auge foi na primeira república Thales durante a república oligárquica tá entretanto ao contrário do que imaginavam os inimigos ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota o evento analisado qual que é o evento? o suicídio de Vargas no texto teve como repercussão imediata na política nacional a reação popular intervenção militar abertura democrática campanha anticomunista ou radicalização oposicionista os opositores ficaram mais radicais ainda tá fácil, né? lembra que a gente falou? o povo reagiu o povo não aceitou o que seria o início de uma ditadura é por isso que eu falei a morte de Vargas você queira queira ou não atrasou o golpe militar em 10 anos porque o povo não ia aceitar esse golpe militar houve reação popular foi um golpe contra a oposição de Getúlio Vargas então não teve intervenção militar logo de cara ó imediatamente teve reação popular não teve golpe militar o golpe militar demorou 10 anos pra que abertura democrática o Brasil já era uma democracia nesse período então não tem que ter abertura democrática não existia campanha anticomunista por conta da morte de Getúlio Vargas existia campanha anticomunista mas não foi isso que deu por conta da morte e os oposicionistas ficaram quietinhos se eles começassem a falar mal de Vargas o povo ia lá perseguir esses oposicionistas porque o Vargas morreu e se tornou um herói do povo naquele período não sou eu que tô falando não sou eu que tô apoiando tá tô falando na concepção política do momento a letra C seria abertura democrática o Brasil ele volta pra democracia ele vira uma democracia mas o Brasil era uma democracia nesse período ô Levi entendeu o Brasil vai deixar de ser uma democracia de 64 e ele foi uma ditadura durante a era Vargas antes tá de 39 a 45 o Brasil era ditadura mas nesse período de 46 até 64 o Brasil já era uma democracia então não tem porque ter abertura democrática tá bom é isso gente errei essa questão nesse Enem por não lembrar da repercussão da morte de Vargas já que houve reação popular e concretizou uma imagem positiva de Vargas foi a saída que ele teve inclusive e a repercussão evitou um golpe de militar os militares não tiverem coragem de dar um golpe militar eles dariam um golpe militar se o Getúlio Vargas continuasse no poder vivo logicamente que ele estaria vivo se ele continuasse no poder tá vamos ver live não eu preciso fazer um vídeo tá um vídeo de conceitos pra vocês antes do Enem gente vamos ver se vai dar tempo porque tem tanta coisa pra fazer e as vezes a gente fica meio perdido tá mas eu tô prometendo muita coisa e eu quero entregar as coisas que eu tô prometendo pra vocês antes do Enem tá que eu já falei então vamos só recapitular aqui pra gente fechar a nossa live amanhã nós temos revisão de Michel Foucault o material tá pronto eu só vou colocar a Thumb eu acho que eu já vou colocar a Cidel eu já coloco já coloco o PDF pra vocês a revisão de Foucault amanhã vai ser densa porque Foucault fala em várias áreas do conhecimento e eu amanhã no caso de amanhã eu prefiro uma revisão que demore mais tempo como essa aqui que a gente fala de cinco presidentes mas não vai ser em três horas tá garanto mas que demore um pouco mais mais de uma hora mas que eu consiga passar os conceitos pra vocês porque pode ajudar inclusive em redação Foucault é muito utilizado muita gente gosta de usar Foucault porque Foucault fala de muita coisa de disciplina de controle de biopolítica de controle do corpo de sistema de segurança sobre saúde mental ou Foucault fala então Foucault é muito importante tá é um filósofo que eu gosto bastante então eu vou amanhã a gente tem essa revisão de Foucault na quinta vai sair a revisão de de gravada de história da arte que tá sendo muito bacana o pessoal tem gostado muito com a Marília depois a gente vai fazer sociologia mas é ainda preciso encaixar pra essa semana uma revisão gravada sobre revoltas coloniais pra vocês que eu já prometi no canal Renologia nós teremos revisão na quinta às 19 horas ao vivo canal Renologia acho que já posso deixar aqui de novo tá o Thiago vai fazer na quinta às 19 horas nesse link aí é só clicar nesse link que eu acabei de deixar e na sexta-feira também às 19 horas tem revisão do Thiago lá no canal Renologia o Thiago não vai fazer revisão na semana que vem que é a semana de humanas e linguagens mas essa semana ele faz duas e na semana que vem possivelmente a gente vai fazer revisão todos os dias ao vivo de temas que a gente acha que são importantes aqui mas eu vou passando pra vocês tem que montar um mini cronograma se vocês quiserem se eu aguentar também eu tenho que falar isso pra vocês porque é um momento de muito cansaço até estresse tá mas eu faço isso com muito prazer se der a gente faz algo nesse sábado eu tenho que conversar com a Marília porque eu também preciso descansar mas se der a gente faz a ditadura no sábado pra poder liberar semana que vem algum dia pra gente poder falar de algum outro assunto tá bom? gente desculpa desculpa mesmo sabe desculpa pelo tempo de live eu juro pra vocês que eu tô me esforçando e eu quero ver todo mundo com sucesso nesse Enem que acho que é muito importante eu e o Thiago a gente tá e a Marília a gente tá muito empenhado aqui e pra contribuir com o estudo de vocês são vocês que são as pessoas mais importantes aqui e o sucesso é de vocês mas a gente tá aqui pra dar um suporte se for preciso Andrômeda falou assim só pra fechar aqui ó amanhã eu vou passar o Achille ou Agatha quando eu vou falar de necropolítica amanhã mas não vai ser uma aula só sobre ele tá vai ser a partir quando eu falo de biopolítica eu faço o contraponto da necropolítica não entendi bem essa parte da reação que quando Vargas se mata o povo sofre e o povo se sente carente o povo naquele período não aceitaria qualquer tipo de governo no Brasil que não fosse no mínimo parecido com Getúlio Vargas porque o povo ficou muito carente com a morte do Vargas então um golpe militar naquele período não seria aceito não seria algo popular não teria aprovação do povo então por isso houve uma reação popular que o povo você sabia que os militares estavam querendo chegar ao poder mas o povo reagiu falou não a gente quer continuar o segmento democrático para eleger presidentes que sejam também populistas e carismáticos não é à toa que o Juscelino Kubitschek foi eleito tá bom tranquilo é isso acho que deu pra entender gente vou descansar obrigado pela presença de vocês amanhã já tem um link da revisão aí tá de amanhã que é de Michel Foucault e a gente tem que vir tranquilo amanhã pra revisão tá porque também Foucault é muito importante como eu falei pra vocês então e quinta-feira tem revisão lá no Renologia Tiago e eu vou estar acompanhando o Tiago tá respondendo as questões nós que agradecemos é importante destacar a Marília não tem ficado aqui nas revisões tá tá fazendo outras coisas porque a gente tá muito apertado de tempo mas ela faz parte desse processo de revisões tá as revisões mesmo ao vivo tem o toque da Marília aqui pra poder fazer essas revisões ao vivo aqui então não é só o projeto não é só meu é um projeto junto com o Tiago como eu falei pra vocês no Renologia desde a gente tá no terceiro ano né Tiago com esse projeto e é um projeto com a Marília também inclusive eu tenho gostado muito de ver vocês aí a gente tem gostado muito da aprovação de vocês com as aulas de história da arte dela que como eu já falei pra vocês eu e ela nós temos formação em história da arte só que ela é melhor que eu então tem que valorizar tá bom beijo vocês gente pode deixar que eu mando um beijo pra ela vambora tchau beijo